Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala, ali ao fundo à esquerda a porta de entrada. Essa daqui é a varanda com vista para a rua. O condomínio aqui é bem adorizado. Agora vamos conhecer os quartos e os banheiros. Este daqui é um dos quartos. Aqui é o lado do banheiro. E aqui entramos no quarto da suíte. Ali na frente é a varanda. E aqui o banheiro. Agora voltando aqui para a sala, bem na entrada do apartamento nós temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.